Hoje estou aqui com a aviação Requeijão Que é hermoso 250g Aqui E bora colocar na bisnaguinha Porque Eu gosto de colocar na bisnaguinha Fica gostoso a bisnaguinha Se ficasse um gosto Quer mais o dia? Olha que bonito Eu não sabia que a aviação não tinha Requeijão Nem eu Vou pegar um pouquinho aqui Pegue um pouquinho Coloca um pouquinho Deixa eu te ajudar Coloca um pouquinho Olha gente a textura dele Fica cremosa Bem cremosa Olha Você não tiver um pouco? Porque eu leio né Mas ele deixa um pouco né Pronto Fecho Ok E bora verão Muito bom Hum Tiradinho Muito bom Muito bom Muda o gosto da bisnaguinha Fica muito Gostoso Bacete de sabor de queijo Muito bom Muito bom É bem cheiroso Cheiroso também E fica bom Mas com o pão do irmão será que fica bom? Oi? Será que com o pão do irmão fica bom também? Igual com a bisnaguinha? No pão do sal Ah No pão do sal É Ou outro tipo de pão? Fica Acho que ainda fica né Com o bisnaguinha fica bom Imagina no pão do pão Fica uma delícia Isso na bolacha Na torradinha Fica uma delícia né? Uhum É muito bom Até no bolo de fubá Fica bom É muito bom Dá pra comer bisnaguinha agora É Tem bastante Se bobear Tudo aqui dá pra comer um saco inteiro com bisnaguinha Dá Dá isso Dá Sim, dá sobra Dá sobra É muito bom Dá um gosto muito bom de queijo Que muda o sabor É muito bom É muito bom É que comeu com bastante É muito bom Nossa É muito bom O que acho que é que ela É muito bom É muito bom